Bom dia galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, tô daquele jeito No pique do Goiás Estamos indo embora Então que vamos Eu da Garuba, vocês na boleia Deus no comando Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade A bicicleta mais rápida do mundo Aqui em Londrina, a bike que ninguém passa Vamos passar só hoje É, Brawl Quem tá chegando agora, se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Mike, mas por que você fala like? Porque é um like longo, tá ligado? É pra você dar o like mesmo Tá frio Será que tá mais frio que o coração das minas? Não sei Cê pá Cê pá Cê pá sim, cê pá, não Que vamo, hein Ia, apertou o corredor aqui em tio Aí deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim nada, rapaz Quero ver o nó de passar É xoxota assim, né, irmão? Aí tiozinho, entra em choque, tiozinho Tiozinho, eu com a cara feia pra mim Acho que ele tá com fome Quer um pouquinho de feijão, tiozinho? Pra você comer Tiozinho mó viado Não sei, né Tô brincando, né, mano O que que eu tô falando, velho? Alguém manda eu calar a boca, por favor? Pô, olha eu falando sozinho em cima da moto Fala, mano, esse cara é louco Sabe de nada, inocente Não é louco? Onde? É nada, rapaz Não é normal pra caralho, mano Bom dia, Brasil Caralho 7h40 da manhã Acorda todo mundo nessa porra Acorda, acorda Que xoxota seis tá na rua Olha as tiazinha ali É, rouba a cena o filme inteiro As tiazinha entre em choque, malandro Antes da risada Quem que não gosta de ouvir essa porra fazendo barulho, irmão? Ai, caralho Só sinal fechado no bagulho, velho Não esquece de acessar os outros vídeos do canal aí Que tá aí Como recomendado Se você quiser uma camiseta do canal O link tá aí abaixo na descrição do vídeo Primeiro link Não esquece de tá acessando as redes sociais É... Tô passando bastante informação sobre os vídeos através do Snapchat Então, se você quiser, pode adicionar lá Que é nóis nessa porra Só não me manda, Nude Pode mandar, tô brincando É nóis porra Só vamo, tio Vamo acuidar todo mundo Então, se você quiser Corredor? Isso aqui é corredor, tio Vai, tiozão, vai que você tá dando seta faz tempo Pode ir, pode ir, pode ir Cara, a gente é boa, irmão! Tem espaço pro Mike? Amo você! Isso, valeu, fechou, duidão Pra passar no amarelo, não? Tem que esguelar demais a moto pra passar no amarelo Quero ver eu passar frio desse jeito, acelerando, mano Você esquenta, velho O sangue já tá lá em cima, tá ligado? Deixa eu ver se tá gravando essa porra dessa cama Tá gravando Beleza, tio? Oi? Friozinho, né, mano? É isso aí, o magueira é louco Bora que bora Aqui uns dias vai mudar a rotina Parar de andar nesses horários loucos De dia, de noite Que eu ando muito de madruga Porque eu trabalho de madruga, entendeu? Eu trabalho às onze e meia, às sete e meia da manhã Vai achando que é fácil, doido Vai, vai, vai que eu vou passar, tio Eu amo essa moto, malandro Você me achou a J6, parceiro? Opa, opa, opa Bom dia, caralho Opa, aqui, ó Que bagulho é louco, hein? Porque aqui é outra vida Mas aí não compra no mercado livre, não? Só deixa eu passar, tio O radar aqui, ó Peguei ou não, tio Vamos acordar, vamos acordar Desculpa aí, galera Passar a emoção pra vocês Mas é que é foda, malandro Eu sou desse jeito aqui, direto Você tinha que ver antes de eu ter a câmera Eu ficava meio que nem louco Eu falava sozinho mesmo na moto Tirava uma viagem É, foda Só brau Só brau, brau, brau É, brau, brau, brau pra todo lado, hein, mano Desse jeito, né, não acorda todo mundo com força, hein? Quem me viu, mentiu Quem ouviu, tá falando a verdade Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Queria mandar um salve especial pra galera aí do Facebook Da página do Facebook que tá aí compartilhando Curtindo, comentando Muito obrigado mesmo Vocês são foda Foda pra caralho, tá ligado? Vocês são foda demais, tio E é isso aí, mano Vou terminar por aqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Tamo junto Deus no comando Quem me viu, mentiu Quem ouviu a verdade As mina piras Mano, o pira fica todo mundo louco Fui!